Fala aí pessoal, aqui é o Benoxtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino, galera Olha a gente que é a nossa arma cor de rosa Bom, como vocês sabem, eu estou viajando e outros youtubers estão colocando vídeos aqui no meu canal, galera Se estão curiosos para saber quem são, assistam, acompanhem o canal Eu não estou colocando no título quem eles são Vocês vão ter que entrar nos vídeos para saber quem é É isso aí, nem na thumb está aparecendo que são eles Só entrando no vídeo que vocês vão descobrir quem é Como vocês sabem, eu estou viajando, mas já devo estar quase voltando, ou não Eu vou voltar dia 16, galera Dia 16 de outubro, o tio Venom está aqui Eu queria que vocês tomassem conta do meu canal, galera Deixem aquele monte de like, escrevam nos comentários Galera, vamos ajudar o tio Venom, compartilhem o vídeo com todo mundo Escrevam nos comentários que eu vou ficar atento a isso Seguinte, galera, nós viemos daquela dimensão dos gigantes, terras dos gigantes E pegamos alguns itens, né Que era bem facinho de craftar, e eu já coloquei aqui De craftar não, de minerar Eu coloquei eles aqui, ó Para derreter, eu coloquei tudo junto Ó, são esses quatro que nós temos aqui para derreter Entretanto, nós temos essa arminha que nós pegamos O elefantinho dropou para a gente E eu quero ver se ela vai funcionar, galera Olha isso aqui, galera Eu falei que ia pegar o tapete Eu falei que ia pegar o tapete, eu já coloquei aqui Tem mais 31 para distribuir Eu acho que eu vou colocar os tapetes aqui, galera Enquanto isso está queimando Vamos colocar um tapete aqui em direção à fonte Não sei se vai ficar legal Pronto Para a gente não sujar o pé Caso a gente queira entrar na nossa fonte e se banhar Porque aqui é o único lugar que a gente pode tomar banho ainda Eu ainda não fui no inferno Trocador Eu ainda não fui no inferno, por isso não coloquei glowstone aqui no fundo ainda Eu quero que seja uma coisa iluminada a nossa banheira, galera Beleza Vamos embora, vamos indo e vamos vendo Seguinte Vamos aqui na nossa caverna Eu sempre pulo, mas dessa vez não vou pular Vou fazer o caminho certo Vamos descer por aqui Olha, deixei a porta aberta, mano Eu sou uma besta Eu sou uma besta Vamos pegar a bola, a bala de canhão E vamos ver se a gente consegue Está aqui Dar tiro agora, galera Ok Ela não dá tiro com a bala de canhão Nem com a bala normal Nós temos aqui 63 da bala normal E temos uma da bala de canhão, mano Tá, eu não sei usar essa arma Infelizmente Ah Existe mais uma arma para fazer, galera Espera aí Espera aí Preciso de pólvora Exatamente Essa armadura aqui É o que nós pesquisamos no último episódio Que nós vamos fazê-la, galera Nós vamos fazer essa armadura aqui, ó Por isso está derretendo nossos itens ali Eu preciso de pólvora E preciso daquele Limonite Exatamente Bom Como que eu faço isso? Deixa eu ver se é assim Coloco essa bala e pólvora, galera Não Coloco limonite e pólvora Exatamente Limonite e pólvora Já fiz aqui 64 Pode ser que dê Pode ser que não Vamos ver Vamos fazer o teste aqui agora Eu tenho mais 4 pólvoras ali Vamos fazer o teste Agora dá Agora o bagulho vai ficar tenso É isso mesmo É isso mesmo Cadê as pólvoras? Cadê as pólvoras? Vamos levar nossas pólvoras Vamos deixar a bala de canhão Eu vou levar a bala de canhão Que assim eu guardo lá em cima E caso a gente pegue alguma arma Que gaste bala de canhão Nós já vamos ter, galera Isso mesmo Eu estou escutando o barulho De um bicho tão grande, mano Caraca, eu vejo aquele negócio azul E vejo o negócio vermelho Da nossa casa Eu sempre penso que é algum mob, cara Porque os bichos daqui São tudo colorido E nós temos que fazer mais espaço Para colocar nossas armas, cara Nós temos que fazer mais espaço Para colocar nossas armas Essa arma aqui Nós já usamos no outro episódio Ela vai ficar aqui Beleza A bala de canhão Nós vamos guardar aqui Junto com as balinhas normais E a bala de canhão Beleza Isso aqui também que eu não quero Vamos ficar com essa bala aqui Esse bloco de enfeite Esse bloco de enfeite vai para aqui, galera Está derretendo ainda, meu Deus Está derretendo ainda Esses blocos bonitos vão ficar aqui Também pode ficar Limonite, galera Acho que está aqui Limonite 47 Limonite Temos mais pólvora Que eu lembro A gente colocou pólvora Em algum lugar, galera Aqui, pólvora aqui 10 pólvoras Vai dar para fazer bastante Eu nem preciso na crafting table Dá para fazer na mão Dá para eu fazer na mão Vou fazer 64 64 Temos mais 46 ali Eu acho que nós não vamos gastar isso tudo Eu vou deixar até a pólvora aqui Nesse baú Dos minérios Que vai que, né Sei lá Eu vou andar sempre com a minha pistolinha do palhaço Que foi essa pistola Que me deu muita sorte E nos ajudou até agora Olha como ela já está gasta, galera Bom Vamos ver Quanto que isso aqui dá de dano, mano 24 Bullet charge Ok Só que ela demora para tirar Ela dá um dano bom Porém, ela demora para tirar Agora que eu quero o bicho Ali, ó Deu 25 de dano Deu 25 de dano, mano Agora a gente pode enfrentar o palhacinho, galera Nós temos arma para tirar nele de longe Aquele palhaço é um mob muito forte Eu vi algum olho vermelho ali, mano Eu não estou ficando maluco, não, velho Sério, eu juro que eu vi um olho vermelho aqui Não é possível que era uma vaca Caraca, mano Só por causa disso eu te matei, vaca Só por ter me enganado Bom Vamos ver se já derreteu ali os nossos itens Com certeza já deve ter derretido Vamos pegar e fazer Olha ali o olho vermelho ali, ó 36 Deu 36 de dano, mano 36 de dano Caraca Isso é muito dano Eu consigo colocar isso aqui na escada? Não devo conseguir colocar na escada, né? Deixa eu vir aqui em cima rapidão Olha a aranha Igual a caranguejeira vindo para cima da gente Sai daí Seguinte Seguinte Descobri, descobri Eu vou colocar essa sala aqui Toda de carpete Isso mesmo É uma sala de estar Ó A gente vai colocar tudo Carpetezinho aqui E vai dar certinho Vai dar certinho, ó Vamos abrir aqui a porta Não dá para colocar aqui Sobrou um Sobrou um Sobrou um Não faz mal Sobrou um a gente guarda Olha Esse chão aqui ficou maneiro agora Não temos é teto Não temos é teto por enquanto Mas Eu estou focando agora nas aventuras, galera Mas depois quando eu voltar de férias Eu vou focar em aprender As skills Esse mod aqui vai dar uns 100 episódios, mano Vai dar uns 100 episódios Eu vou focar em aprender as skills E terminar a nossa casa Por completo Vai para ali Beleza Já deve ter derretido tudo Por que eu não estou conseguindo correr? Slowness Tem algum bicho que estava me dando slowness lá em cima Tem algum bicho que estava me dando slowness Ai, caraca Vem Um, dois, três, quatro São esses quatro aqui mesmo Seguinte Vamos aprender aqui a armadura Beleza Eu acho que eu tenho tudo que é necessário Eu assim espero, mano Esse aqui Esse aqui Esse aqui É esse aqui mesmo Caraca Burro Ué, não é isso Não é isso Não, galera Não é isso Me ferrei Peraí Pode ser esse Esse mesmo É o amarelinho É o amarelinho Caraca Eu tenho que deixar a receita, galera Porque, tipo Nem é tão difícil É um X, né Aqui, beleza Essa armadura vai ficar bonita Essa armadura vai ficar bonita na gente Caraca Beleza Uma calcinha aqui Vamos ter umas calcinhas novas Eu vou vestir aqui a calcinha Porque eu sou doente Ah, e o capacete Eu queria que o capacete fosse de fechar a nossa cara Tá ligado? Igual esse que eu estou usando E hoje eu vou jogar com essa armadura aqui, galera Exatamente Eu vou jogar com essa armadura Sai, 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 sai Cadê? Vem, vem, vem E vem Esse capacete é mais B10 do que o nosso, cara Olha isso A armadura do Vegeta, mano A armadura do Vegeta Olha pra isso Caraca, moleque Deixa eu botar a minha arminha na mão Deixa eu botar aqui Caraca Olha pra mim Pareço um guerreiro estelar Pareço um guerreiro estelar Com essa armadura Amei Amei a armadura Nunca mais sai do meu corpo Nunca mais sai do meu corpo Eu acho que a gente não tem espaço pra colocar A nossa armadura, mano Eu não vou botar ela separada Não, nós temos aqui três espaços Quatro espaços Seguinte Beleza Vamos separar as outras armaduras Você sai daqui Vem pra cá Vamos rodar Eu te quero assim Igual as outras espadas Giroscópio Sai, giroscópio Você Cara, tu pode vir pra cá Beleza Peitoral Vamos colocar esse peitoral Vamos colocar no lugar da espada mesmo Beleza E agora aqui a gente coloca Nossa armadura completona Beleza Assim Eu sou um cara muito organizado, mano Eu sou um cara muito organizado Porém Não tá organizado do jeito que eu quero Porque eu quero armadura com armadura Armas com armas Estão ligados, né? Porque eu quero colocar Essa parede aqui, ó Toda de arma Ou então Essa parede aqui E essa aqui de armaduras E, sei lá Fechar esse vidro aqui E colocar essa aqui Com as armas Porque as armas nem são assim tanta, mano Na verdade são São muitas armas Tem mais de cinquenta armas Pra gente colocar por aqui Caraca, mano Deixa eu ver como é que nós tão Ó, nós tão blindão, mano Nós tão blindão Lindo, lindo, lindo Amei essa armadura, cara Amei essa armadura Caraca, muito fera Deixa eu virar aqui Visão Além do Alcance Vamos para outra dimensão, galera Leborian Leborian? Leborian Não Vem pra aqui Leborian Vamos colocar nosso Cara, tem algum bicho aqui Que tá me deixando com os loners Nessa área aqui Tem algum bicho que tá me deixando com os loners Nessa área Vamos levar você Eu espero que não precise mais Nossa comidinha Que tá quase acabando Precisa aqui Cara, peraí Deixa eu pesquisar aqui uma coisa Baronite Baro Dá pra fazer essa armadura? Eu não acredito Ah, dá pra fazer Mas a gente precisa de um ovo de dinossauro, mano Ó Dá isso aqui, beleza Precisamos desse ovo que eu não achei Hive Chunk Hive Chunk Não sei onde tá esse Hive Chunk ali, mano Caraca, eu não encontrei lá Meu Deus, eu tenho que encontrar aquele ovo Aquela armadura parece ser blindona também, mano Deixa eu ver se tem algum bicho aqui em cima Me deixando com os loners Ele deve tá caído do outro lado da nossa casa Morre Agora eu tenho uma arma nova, mano Tem um delay Demora pra atirar, galera Demora pra atirar essa aqui Essa aqui demora pra atirar, hein Passar até aqui de lado Porque eu nem quero pegar isso Passar até de lado Porque eu sou doente Mentira, eu sou doente de nada Eu só sou maluco Mas quem é maluco Não, sei lá Nossa, quase que eu falo besteira, mano Beleza Qual portal que nós podemos ir? Lembrando que quando eu terminar a série Quando eu zerar a série Será que a armadura tá me deixando com os loners, mano? Ou é a arma? Eu acho que é a arma que nos deixa com os loners Porque ela é muito pesada Tá ligado? Aí tipo, quando a gente vai andar É isso mesmo, ó Eu vou colocá-la na mão Tô correndo Tô correndo Peraí Não Quando a gente coloca qualquer coisa na mão Usando essa armadura Quando a gente coloca qualquer coisa na mão Sai, creeper Sai Deixa eu estudar Ok A picareta não dá nada Com essa aqui Com essa aqui dá Com essa aqui Com essa aqui dá Machado Não Ok, entendi Essa armadura aqui Quando a gente coloca Alguma arma de fogo na mão Ela nos dá Slowness, galera Por isso então Eu não sei se ela vai ser muito boa Não sei Eu acho que eu vou me arrepender De ter vindo com ela Eu acho que eu vou me arrepender De ter vindo com ela Tem algum aqui? Não tem nenhum aqui Beleza Beleza Como sempre Como sempre A maestria Até combinou com o nosso óculos, mano Até combinou com o nosso óculos Olha Ficamos Nossa Essa arma aqui Eu acho a mais bonita Do palhaço Essa aqui também é maneira Pena que essa armadura Deixar a gente lento com ela Beleza Vamos entrar aqui no portal Para ver que bicho Que dimensão Maldita vai ser essa Cara Eu espero que não tenha Nessa dimensão ainda Eu espero Por favor Não tenha Por favor Não tenha Nessa dimensão Por favor Caraca Nunca viemos Nessa dimensão Olha aqueles bichos Galera Olha aqueles bichos Já temos uma pirâmide aqui Para a gente enfrentar Essa pirâmide aqui Eu vou começar De cima para baixo Porque eu sou doente Toda vez que eu começo De baixo para cima Eu morro, mano 24 Beleza Essa arma Ela demora muito A atirar, galera Ela demora muito Isso aqui é um cocodilho, mano É uma cobra O que que houve? Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu pegar a mochilinha Depois tu me mata Depois tu me mata Ah, é o veneno dele Olha aquele bicho lá Caraca Caraca Esse bioma aqui É diferentão Meu Deus Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Já estamos com quase 15 minutos de vídeo No próximo vídeo Nós vamos explorar juntos Essa região aqui Quem gostou Deixa aquele like É muito importante Tomem conta do canal Eu não estou aqui Galera, eu estou viajando Muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Legenda por Sônia Ruberti